Esta palavra que todos nós atentamente acabamos de seguir pela Bíblia Sagrada e também ouvir atentamente um acontecido, irmãos, que estava decretado pelos céus e tudo o que está decretado pelos céus tem o seu tempo para se cumprir. Que nenhum de nós tenhamos temor nos acontecimentos, tenhamos sim uma certeza que o nosso Deus controla tudo e todos é que nas suas mãos ninguém escapará. E como nós conhecemos, irmãos, um pouquinho da escritura da vida de José, quando ele era um moço, um moço muito obediente, temente a Deus, seu pai lhe fez uma túnica de várias cores e isto mexeu com seus irmãos e foi criado um espírito mau em corações deles e Deus nos guarde dos espíritos maus. O Senhor está aqui com a sua proteção nesta noite, irmãos. Vamos, aleluia, como os pintainhos, na hora difícil que vê a chuva o trovão, vai debaixo das asas da sua mãezinha, assim faça a igreja nesta noite. Vamos, aleluia, vamos, queridos, escolher sempre a boa parte, o lado do bem e o mal ficará longe de cada um. Vamos dar uma glória bem gostoso, amor, o que é bom vai nos acompanhar. Glória, o nome é santo de Deus. E ele teve visões, sonhos, na sua simplicidade contou e aumentou o que era mal, porque a inveja e a irmandade sempre, sempre esteve na face da terra. Só trocava corpos, porque o Espírito, para funcionar, precisa de um corpo, de uma mente. Aleluia, assim foi e assim sempre será, mas vamos, queridos, toda a nossa alma, o Senhor nos guardará desse espírito de inveja. Aleluia, poderá nos rodear, mas o irmão e a irmã que está sempre, que, aleluia, servindo a Deus, não aceitará este mal, que destrói, aleluia, e não constrói. Glória, o nome é santo de Deus. Então, o irmão, passou ele por diversos processos, e o Senhor foi cumprindo degrau por degrau. Irmandade, o Senhor cumprirá a sua obra degrau por degrau. Eu era um cinho, estávamos reunidos em santo ajuntamento, e, de repente, o Espírito de Deus tomou uma boca de um irmão e disse, para um jovem, muito amigo meu, nos dávamos muito bem, depois ficamos até um pouquinho de parentes, e Deus falava assim, o moço humilde, seus pais moravam em um quarto-cozinha, num corredor, e o Senhor disse assim, abençoarei o teu caminho, entrarás numa empresa, e subirás degrau por degrau, até chegar ao topo. E aquele irmão, guardei, e o Senhor cumpriu, começou como office boy, foi indo, casou, e hoje é diretor de uma grande empresa. Oh, irmão, irmã, alguma força está querendo te derrubar de algum degrau, a palavra chegou nesta noite para te ajudar, tu subirás e não vencerás. Glória ao Santo Nome de Deus. E assim foi, tudo aconteceu, e chegou a hora, irmãos, do encontro, aleluia, que acabamos de ler. Parágrafo anterior, fala da morte de Jacó, porém, ele teve a oportunidade de rever, rever seu filho José, que muito chorou, pensando que tinha tudo acabado. Por causa da inveja, veio mentira, veio, irmãos, tanta coisa mal, porque o mal chama outro mal. A nós cremos que uma glória chama outra glória, uma vitória chamará outra vitória, uma alegria chamará outra alegria, e o Senhor é por nós. E depois de estar desfrutando daquilo que a palavra e as visões se cumpriam, porque José era o segundo homem no Egito, trouxe a sua família, cuidou bem, deu de tudo para o seu pai, e certamente, pela palavra, entendemos que Jacó partiu com seu coração, aleluia, com satisfação, Vendo a sua família, vendo aquele que estava perdido, foi encontrado, aquele que estava morto, apareceu com vida e poder. Senhor Jesus veio trazer para nós, segundo o seu Evangelho, vida e poder. Por mais que o inimigo lute para tirar, ó igreja reunida nesta noite, neste dia que Deus preparou, visitas também está aqui entre nós, o teu glória, a tua atenção, já é um movimento de Deus, a paz de Deus sairá contigo nesta noite, e uma obra do Senhor começará e vai terminar. Glória a Deus nas alturas. De repente, irmãos, na partida do pai, tudo estava resolvido, aí, veio, irmãos, novamente um outro encontro entre eles. tinha tido um que deixou eles preocupados, depois de conhecer seu irmão, foi choro, alegria, e foi passando, até que veio essa parte que acabamos de ler, que eles começaram a conversar, porque da consciência ninguém escapa, né, irmãos? mas quando tem perdão, o que Deus perdoa está perdoado. alguma acusação tem que ter acompanhado, e você já tem a garantia do perdão, receba nesta palavra ânimo para confirmar o que Deus perdoa está perdoado. O que o Senhor, aleluia, sepultou nas águas do santo batismo, agora é para esquecer e nunca mais se lembrará, e também nunca mais voltará para trás. O caminho é para frente, mesmo que aconteçam dias dificílimos, confiemos naquele que disse, não vos deixarei, nem vos abandonarei. Aí veio como acabamos de ler, e agora, e agora? Ouvimos na oração, Senhor, muda alguma coisa, se tiver sentença de morte, vira para a sentença de vida. Aqui, irmãos, todos estavam com a sentença de morte, agora vai ser nossa vez, José vai acabar com nós, mas aonde tem vida ela aparecerá. Glória a Deus, no coração deste homem, tão temente a Deus, tinha amor com abundância. De repente, o que eles pensavam que tudo ia, aleluia, se acertar, aquele mal ia ser pago, não aconteceu, o bem cobriu todas as coisas, o amor vestiu todos eles de vida. Aleluia, não somente de vida, a Irmandade sabe, segundo as Escrituras, eles viveram no Egito, de tudo aquilo que era bom, o que era que José, ele deu para a sua família, seus irmãos desfrutaram, a terra, o gado, o trigo, aleluia, porque Faraó disse, é tua família, José, cuide bem, e José pegou tudo o que era de bom, entregou, se José fez isso, irmão, irmão, glorifica o teu Senhor, a Deus e os céus, tem o que é bom, e ele vai ter o meu Pai eterno, continuar repartindo com os seus aqui na terra, que é aquilo que ele criou, e que é aquilo que ele chamou, diz a palavra, que ele não tem prazer nem na morte do ímpio, então o Senhor ama a tua criação, por mais que alguns viram as costas para ele, mas ele ama, ele tem perdão, glória, o nome santo de Deus, tem amor em abundância, como foi demonstrado aqui, hoje, irmãos, o que é, o que é que o Senhor derrama sobre nós, o que é que ele tem, o que é que ele tem, a graça, virtude, poder, dons, para repartir com nós, irmãos, tem falta de alguma coisa, a própria palavra fala, falta sabedoria, peça a Deus que dá, sempre, aleluia, sem cobrar, aleluia, irmãos, vamos ter liberdade de conversar com o nosso Deus, Pai, diante de tudo que te rodeia, de tudo quanto está dentro do nosso habitat, irmãos, vamos ter a ligação da nossa oração, pedia a ele de todo o coração, como nos ensina, tudo quanto pedia a Deus, Pai, pedia em nome do Senhor Jesus, haja, haja sempre a reverência de vida, como somos ensinados na nossa oração, e nos expressamos diante desse Deus vivo, nas nossas petições e súplicas, e ele registrará o nosso pedido e atenderá, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória ao nome santo de Deus, Vingança, que tem sido um poder maligno tão grande, tão grande, alguns ainda dizem, não, quando faltar, este ou aquele, eles vão ver quem eu sou, Glória a Deus, Povo de Deus reunido nesta noite, continuamos debaixo das asas desta palavra e a vingança tão maligna ficará longe de todos nós. E quando ouvirmos alguém com esta palavra, clavemos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e tem poder, como sempre, nossos irmãos mais antigos sempre ensinavam, não fazer como algo comum, mas na hora do grande perigo, tanto aquilo que vemos como aquilo que sentimos, Senhor Jesus Cristo, cumpra-nos com o Teu sangue precioso, o mal cairá e nós continuaremos glorificando a Deus. E foi dada toda a ordem, disse José, não temais, porventura estou eu em lugar de Deus, o que tentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em mim, para fazer como se vê neste dia, conservar em vida ao povo grande, não pequeno, grande, agora pois não temais. Eu vos sustentarei a voz aos vossos meninos e assim os consolou e falou segundo o coração deles. Vamos dar um glória, um glória, foi um homem tomado por Deus que disse essas palavras aos seus que estavam marcados com a morte, mas a vida foi multiplicada para todas as gerações. E na santa palavra diz que todos viveram bem, e José foi embora com cento e dez anos vendo as suas gerações. Diz a palavra que os seus netos, aleluia, nasceram junto dos seus joelhos, isso significa uma comunicação de amor, de carinho. Igreja reunida, igreja reunida, haja amor, haja carinho, haja estambiente familiar, material e espiritual, meu Senhor dará vida, e aquilo que parece que está acabando, o Senhor fará aparecer. E aquilo que parece que está acabando, irmãos, não é só a vida ser ceifada, também tem o significado que tudo acabou, agora não tem mais jeito. Então, Senhor Deus, com autoridade, manda o seu servo pregar. Não acabou nada, está tudo na minha mão, diz o Senhor, e aonde ninguém pode pôr a mão, Deus pode e vai colocar. Tem glória, tem aleluia, tem alegria, vamos indo com tudo isso em nós. E que a nossa vida, a nossa casa, o ambiente de trabalho, seja cânticos e louvores a Deus. Deus seja louvado. Amém.